E aí, como é que é possível? Eu não vejo atrás de cima, tá? Estavas de costa? Eu? Eu não estava de costa, estava de frente. E lá! Vinhos aí com o balanço todo. Estes são agora e bora para tudo com o telaço. Teve um jogo de roupa aqui. Não, eu não estou de aprender como esta, é tudo pelas costas. Um pequenininho. Um grande já estava... Tava EFQ. Que que é isto? Relax! Que que é isto? Que que é isto? Que que é isto? Estava aqui atrás de mim. Eu não sou, eu estou aqui. Este é o Daniel. Não, não era eu. O que é que o caso correu para os machados era eu. Como é que tu estava de costas? Como é que tu estava de costas? O que é que tu estava de costas? Ih, o que é isto? Não sei. Estava de costas. Estava de costas. Estava de costas. Estava de costas. Mas andei. Estava de costas mal. Estava de costas mal. Eu vi o... Fiz respawn ali e nem vi chamas de línguas. Chamas. Igual a mal. Dói dói. A chama faz dói dói. Mas onde é que estavam as chamas? Tu não és bom para isso. E é o que? O que é matar fogo? Estou com raiva já me dei. Já me estou duas vezes. Não há mais chance dele e nem me deu. Tu não foi. É isso. Vamos para isso. É isso. O que é que eu queria atacar mesmo mesmo. Irmão para trás. Irmão já me deram. Não vou colocar como não. Ei me pôr. Como é que tu fazeste? Como é que tu fazes tanto? Como é que tu te fez tanto? Como é que tu te defesa? Como é que tu me bataste? Ah aquela cena que me estranha. Coisa que tu vai ver. E o Danilo que tiveste me assustado. O que é isto? Epá! Agora tu deixaste no teu chivinho. Epá! Que sério? Às vezes parece que não consigo defender. É um bocado estranho. É aquela cena do Stamino aqui. Olha as merdas necessárias pelas costas. E é o Pedro. Com as costas não falam. O que é que fala? Olha por trás, olha por trás. O que é que acontece? É um gajo triste. Ai ai eu estou sempre lá perto. 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 Estou sempre ao copo de cá. Eu Abra você comprare. Mais tardeấuòn. O que é que? Mal lixo! Grande lixo! A primeira! Você não está acreditando, você não estava acreditando. Você não estava acreditando. Ei! Não foi boa. Ok, acho que não está acreditando. Não, mas volta-me. Desculpa. Eu já me dei de não acompanhar. Está difícil. Foda-se. Está bem. Foste contra o espeto. Foste contra o espeto. O que ainda está exposito em um canto qualquer. Na sombra da espera que alguém volte as costas. O que é que desardes? Alguém está a arder. Olhe uma gripecinha para o galheiro. Ucela! Vão e dá! Se arrugou! Então... Oh, meu Deus. Como é que tu depois��as que hast aqui? Vou jogar aí para todos esta forma de uma, é Medanja. Medanja, já estás a irritar, Medanja. Ah, caracos. Medanja, agora, está-se a safar ainda. Aqui é a forma, Medanja. O que é isto? E o Medan já passou para frente. E o Medan já passou para frente. Olha agora, o Medan já passou para frente. Basta ou de esta brincadeira. Ah, vai tentar até mesmo. Ai 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 ai, é isso que não está bonito. Pega um sininho. Pega um sininho. Porra, nunca cansado em terna molhada e lheu eco para minha escola.